E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nós temos novas informações a respeito de novos eventos da Season 1 Reloaded e também de algumas coisas em relação a mapas de ressurgência que vão estar chegando, tá? Envolvendo aí Fortus Creep e também Vondel, que é um mapa de ressurgência, beleza? Basicamente, nós temos aqui uns vazamentos primeiramente sobre eventos, possivelmente, como vocês sabem, se está aproximando do inverno, né? Na verdade, do Natal mais especificadamente, que é geralmente onde acontece o Natal, né? Que neve e tudo mais, etc. E geralmente tem evento no COID, como no ano passado e todos os outros anos a mais, como vocês bem sabem. Também esse ano não vai ser diferente. Já avisando aqui que a data da Season 1 Reloaded, aparentemente, vai ser no dia 5 de dezembro, antecipadamente. Vai ser, no caso, semana que vem, pelo menos eles anteciparam pelo que parece, né? Vai chegar bem mais recente. Também lembrando que vai trazer um mapa de Cidadela dos Mortos, no mapa do novo Mordos Zombies. Mas basicamente, a primeira que a gente vai destacar aqui é sobre o evento. Nós temos duas novas armas, ou pelo menos skins, né? São skins ou projetos de armas. Que nós temos um primeiro pra Ames 85, que parece bem ser personalizado ali de temática de Natal. Parece ser um biscoito decorado e algo do tipo. Nós também temos uma 12, que parece ser pra 12 normal, que é a Space Marine, ou é Marine, se não me engano, esse é o nome dela. Basicamente, é também uma skin, pelo menos ou é uma skin ou é um projeto. Basicamente, se for os dois, qualquer um dos dois. Mas se for mais especificadamente uma skin, é muito melhor, porque provavelmente vai ser uma skin universal. Esse evento de dezembro, ele pode chegar, talvez, juntamente com a Season 1 Reloaded, ou ele pode chegar um pouco mais à frente, já que é um evento de Natal, tá? Nós possivelmente teremos outras várias recompensas também. Se é recompensas de XP ou de desafios, a gente não sabe como é que vai funcionar esse evento. Só rumores de que esses skins são, possivelmente, de eventos. Possivelmente, tá? Essas informações são vazamentos. Isso pode ser muito bem de algum pacote de temática de Natal que vai chegar na loja durante a Season 1 Reloaded, ou durante os eventos de Natal, tá? Pode ser isso também. Basicamente, agora falando sobre os mapas, nós temos a possibilidade da volta de Fortonscript e Vondon para os modos de ressurgência. E também, possivelmente, para o Battle Royale. Basicamente, tem essa imagem que vocês estão vendo, que não é uma imagem confirmada, é apenas um vazamento também. Mas que talvez possa ser verdade. Aqui, isso, aparentemente, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Ali, o nome de Delta se refere, basicamente, a Vondon. E o FK se refere a Fortonscript. Pelo menos, é isso que, aparentemente, parece. Já que você pode ver que tem ali ressurgência, trios, duplas, quads. E também tem Battle Royale ali, trios, duplas e quads, tá? Basicamente, é isso. Outra questão é que, basicamente, também nós temos já a nova arma liberada, entre aspas, muitas aspas mesmo, que é dentro da loja, tá? Basicamente, lançaram um pacote de um guaxinim, ou é um texudo, texudo, sei lá. Eu não sei exatamente o nome desse bicho, desse animal, mas é um pacote que tem dentro da loja, que dentro dele vem a ser em 9mm, que é a arma justamente do evento. Então, os caras literalmente lançaram um pacote para, se você quiser, gastar dinheiro e pegar antecipadamente, tá? Mas eu não recomendo, se você quer, é só por causa da arma, talvez, se você gostar do pacote aí, talvez. Mas o evento está percorrendo aí. Possivelmente, nós ainda temos mais alguns dias, dentro desses alguns dias, se, pelo menos, se espera que a comunidade vá atingir um número de hits específico. Apesar de que seja 50 bilhões de hits, eu acho que os caras exageraram um pouco, mas pode ser que funcione, tá? Já que a gente já liberou alguma vantagem, já liberou uma vantagem para o multiplayer, a gente já liberou um scorestreak, que era também para o multiplayer. Estamos prestes a chegar, se não me engano, a vantagem de... uma vantagem de ocultado, de que você fica, basicamente, quase que invisível. Avanches, perseguições, localizações e etc. Então, basicamente, essas são algumas das informações que nós temos a respeito da SIS 1. Lembrando que também vai chegar o mapa do modo zombies, trazendo aí tudo uma nova temática, um novo modo, trazendo aí novas informações, trazendo novas wonder weapons, né? Trazendo dentro desse jogo, desse mapa específico. Lembrando que nós também temos algumas das armas ainda que vão chegar nessa SIS 1 Reload, tá? As armas que foram reveladas lá no começo da temporada, mas que agora também ainda vão chegar. Possivelmente, algumas vão chegar através do Battle Pass e outras através de eventos, tá? Talvez, ainda não sabemos ao certo. Atualmente, talvez você ainda não saiba, mas a Grand Mario já deve ter visto que está rolando um evento de WXP, tanto para o Azone, tanto para o multiplayer. E que são um evento de armas e de ranking, tá? Basicamente, o de Battle Pass nós não temos. Vai durar, possivelmente, até domingo ou segunda-feira. E é um momento muito bom para você upar tudo, já que basicamente as armas têm 40 e poucos níveis. Você pode usar para subir prestígio também. Então, realmente, é um evento muito bom. E o outro evento vai estar acabando daqui a alguns dias também, mas acho que até lá a gente consegue bater essa meta, tá? Por enquanto, essas são algumas das pequenas informações a respeito da Season 1, porque parece que realmente, dessa vez, eles vazaram poucas coisas, pelo menos por enquanto, tá? Hoje é dia 28 de novembro e daqui mais ou menos uns 8 dias, na verdade, 8, 7 dias, vai chegar a Season 1 Reloadage, que vai ser no dia 5 de dezembro. E realmente vazou muita pouca coisa ainda, tá? Então, até lá, pode ser que saia mais vazamentos, saia mais informações. A Activision vai soltar e atriar também o blog post oficial dessa Season 1 Reloadage. E até lá, eu vou trazer mais informações para vocês. Então, se você puder se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber esse vídeo, você não vai perder. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Informações bem interessantes, eu costumo trazer detalhadas aqui. As novas armas que vão chegar, outras informações adicionais. E basicamente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele likezão para a gente, é de grande ajuda. E é isso. Valeu, falou e fui. A gente se vê na próxima.